Fala galera, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza Põe Pasta. O vídeo de hoje tá super especial, tenho muita coisa legal pra te mostrar. Você tem que assistir até o final pra aprender a fazer essa pizza linda que você tá vendo aí. Ó, tem uma surpresa dentro dessa borda, tá? Se prepara porque vai dar fome. Olha que perfeita, feita com salame artesanal. E aí eu vou aproveitar pra te mostrar alguns, só alguns, tá? E muito mais dos vários produtos embutidos e defumados artesanalmente da Vila Curata. Presta atenção nessas iguarias que eu tenho o prazer de te apresentar. Essa é a linguiça calabresa defumada lentamente. Salsicha viena, que eu tô doido pra fazer um cachorro quente. Olha esse peperoni, minha boca chega a salivar. Vai rolar uma pizza com ele também, com certeza. Que bacon lindo, eles só usam carnes selecionadas. Não é fácil achar um bacon carnudo assim. Lindo demais. E esse é especial, one chale. Uma das partes mais gostosas do porco. A bochecha. Tradicionalmente se faz carbonara com ela. E o melhor é que todos os produtos estão disponíveis no site da Vila Curata e entregues pra todo o Brasil. Vou deixar o link na descrição pra você conferir. Como eu falei, tudo feito artesanalmente, lentamente defumado, sem corantes, aromatizantes, artificial, nada dessas coisas. São carnes selecionadas e nada disso precisa de dessalvo, ok? Tudo pronto pra usar. E por falar nisso, vamos lá aprender a fazer essa pizza maravilhosa? Bora pro vídeo! Então vamos lá pros ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo. 300 ml de água. E aqui eu tô usando água gelada porque é um dia quente. 15 gramas de sal. E 1 grama de fermento seco. Como você tá vendo, eu tô usando alguns utensílios nesse vídeo. E você vai encontrar os links na descrição. E comprando pelos nossos links, você tá ajudando a manter os custos do canal. Comecei misturando todos os ingredientes numa tigela. Só deixei o sal por último, tá bom? Eu faço isso pra evitar que o sal entre em contato direto com o fermento. Porque poderia prejudicá-lo. Eu optei por fazer uma massa de pizza napolitana tradicional. Mas esse estilo de pizza que a gente vai fazer pode ser feito com qualquer massa, tá bom? Então escolha a que for melhor pra você. E caso esteja iniciando, essa é perfeita porque é super fácil de sovar. Tem pouca hidratação, não gruda muito nas mãos e você não precisa de uma farinha tão forte pra fazer. Quando estiver nessa textura que você tá vendo aí no vídeo, tipo uma farofa, a gente já pode colocar o sal. É o nosso último ingrediente. Em determinado momento, eu gosto de usar essa espátula meia lua pra raspar as laterais. Assim eu aproveito toda a farinha, não deixo com que ela resseque na lateral, porque isso poderia formar grumos na massa. E a gente quer evitar exatamente isso, pra deixar a massa bem lisinha. Quero aproveitar pra agradecer os novos membros do canal e te convidar pra ser membro. Membro é a forma que você tem de apoiar a manter os nossos custos e a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Quando não tiver mais farinha seca no fundo da tigela, é hora da gente passar a massa pra bancada pra começar a nossa sova. Exatamente como você tá vendo aí no vídeo, não tendo mais farinha seca no fundo da tigela, a gente passa pra bancada. Essa é uma massa bem tranquila de sovar, porque não leva muita água. Então se você tá iniciando no mundo das pizzas, essa massa é perfeita pra você. É a massa de pizza napolitana tradicional. Sovar não tem jeito certo, então faça da forma que for melhor pra você. De qualquer forma, eu tô deixando alguns movimentos que eu gosto de usar. E são bem básicos, qualquer pessoa pode fazer. E se você não tiver referência nenhuma de sova, aproveite pra usar esses que eu tô passando, que são super tranquilos. No final da sova, a gente vai formar uma bola e o tempo total da minha sova foi de 8 minutos, pra chegar nesse ponto que você tá vendo aí. Agora a gente vai colocar ela numa tigela coberta pra massa não ressecar. E vamos dar um descanso de 30 minutos pra farinha continuar absorvendo os ingredientes e a massa relaxar. Depois disso é que a gente vai porcionar as bolinhas e fazer o boleamento. Nas quantidades que eu te passei, essa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas, que você pode usar pra abrir discos de 30 a 35 centímetros. Fazer o boleamento é bem fácil, principalmente com essa massa aqui não é agrodenta. Então é só seguir o passo a passo que você tá vendo aí no vídeo que vai dar tudo certo. Leva as massas num recipiente de fermentação e agora presta bem atenção porque eu vou colocar essa massa na geladeira e vou te explicar porque que eu faço isso. Como você viu aí, eu fiz a minha massa num dia pra assar no outro. Isso se chama maturação a frio e isso agrega aromas e sabores mais complexos e deixa a massa mais leve e digerível. Sobre esse assunto especificamente, maturação a frio, a gente tem um vídeo aqui no canal muito especial, onde eu explico absolutamente tudo que você precisa saber. É um conteúdo de primeira que você só encontra em livros gringos bem caros, então você não pode perder. Vou deixar o link na descrição. No dia de assar, você precisa retirar suas massas da geladeira e deixar as bolinhas dobrarem de tamanho em temperatura ambiente. Em dias frios, isso leva de 4 a 6 horas e em dias quentes, de 2 a 3 horas, tá bom? Vamos lá conferir. Lembra dos embutidos que a gente mostrou da Vila Curata? Hoje a gente vai usar o salame colonial, que é essa iguaria que você tá vendo aí no vídeo. Como eu falei, são carnes selecionadas, defumadas lentamente, sem corantes nem aromatizantes artificiais, nada dessas coisas que fazem mal pra sua saúde, tá bom? Dá uma passadinha no site da Vila Curata pra conhecer e aproveitar que eles entregam pra todo o Brasil. Tá aí o nosso salame colonial Vila Curata e antes de usar eu tiro essa capa que reveste ele durante a defumação. Eu vou cortar o salame em tirinhas porque eu quero que ele fique bem visível depois da pizza pronta. É só você fazer conforme tá vendo aí no vídeo. E eles vão ficar assim, ó, perfeitos pra gente usar na nossa pizza. Tá aí a nossa massa depois de dobrar de tamanho e a gente vai abrir com mais ou menos 30 a 35 centímetros, tá bom? Massa aberta na bancada e agora a gente vai colocar um pouco de farinha na tábua. Vou colocar um pouquinho mais do que o de costume, tábua enfarinhada e vamos fazer o recheio da nossa borda, que vai levar creme de ricota e o nosso salame também. Eu quero uma explosão de sabor nessa borda. Depois é só usar as mãos pra fechar e não deixe de vedar bem, tá bom? Pra essa ricota cremosa não vazar. A gente quer manter todos os sabores aí dentro. Depois é só puxar pra tábua. Isso não é difícil de fazer, é só você fazer com calma, beleza? Sem pressa e movimentos delicados pra não rasgar a massa. Distribua a massa por toda a tábua e agora é hora da gente colocar o molho de tomate. Espalhe por toda a massa, inclusive suba um pouquinho na borda. Coloca o parmesão que salgadinho vai levantar todos os outros sabores. Espalhe o mussarela fresca. Mais um pouquinho do nosso salame colonial, Vila Curata. Esse sabor é explosivo, você vai ver. Finalizo com o manjericão. E como eu não tô usando aquele basilicão das folhas grandes, eu tô usando o nosso manjericão tradicional, eu gosto de usar aquelas pontas que vem com um pouquinho dos talos. Acho que dá uma textura bem bacana. Finalizo com azeite e a nossa pizza tá pronta. Balança um pouquinho pra ver se a nossa massa não tá grudada na tábua. Beleza! E vamos nessa! Nossa pizza vai ser assada no forneto, esse forno portátil e elétrico que alcança até 500 graus. Você pode adquiri-lo usando o cupom de desconto pizza.pongpasta.com.br. Tô doido pra cortar pra mostrar essa borda escorrendo pra vocês, mas finalizo com um pouquinho mais de manjericão pra deixar um verde mais vivo e ficar ainda mais bonito. Eu falei pra você que ia dar fome. Olha isso, galera! Uau! Que delícia! Vou confessar pra vocês que ficou tão gostosa que eu fiz mais duas pizzas dessa com o restante das massas e congelei pra comer depois. Os produtos da Vila Curata são incríveis. Eu tô realmente encantado. Recomendo muito. Não deixe de dar uma passadinha no site da Vila Curata pra conhecer, tá bom? Eles se entregam pra todo o Brasil. Aproveito pra agradecer pela confiança no nosso trabalho e mandar um abraço pro Rafael da Vila Curata. Eu falei pra você que ia dar fome, então vamos lá cortar pra ver como é que ficou essa borda. Olha só que beleza! Não tá linda essa pizza? Quero convidar vocês pra seguirem a gente lá no Instagram. Por lá você vai ter acesso a outros tipos de conteúdo. A gente posta no nosso dia a dia, então a gente pode se conhecer melhor. Vale muito a pena. Te espero por lá, tá bom? Vou deixar vocês com uma amostra de um vídeo que a gente posta por lá, mostrando um pouco do nosso processo de criação, tá bom? Mas tô te esperando lá no Instagram. Arroba Pizza Põe Pasta. Vamos lá que eu vou te mostrar um pouquinho de como a gente faz pra tirar uma foto bem bacana pra levar lá pro Instagram e pra deixar aqui na capa do vídeo. Nossa pizza já tava bonita, mas fica mais ainda com essa composição de cenário. Você não acha? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.